Música Boa noite! Estamos iniciando mais um Prata da Casa, essa parceria da TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé e a TVC. Imagina só o luxo de poder ter a nossa produção visual sendo exibida nessa parceria entre a TVC e a Casa de Vovó Dedé. É o momento em que a produção cultural de uma casa voltada à arte é dividida com outra casa, cuja função é difundir via TV aberta os momentos vividos por nós. E vamos aos fatos, vamos começar mostrando a vocês os primeiros passos dos nossos grandes músicos na carreira artística. É pela musicalização que esses pequenos estudantes conhecem os atalhos que os levarão às trilhas mais seguras das execuções musicais mais perfeitas. A musicalização para um artista é como um andador que os guia com segurança pelos percursos insondáveis das melodias mais sofisticadas. A Casa de Vovó Dedé tem como princípio básico iniciar seus ensinamentos musicais através dessa base mais do que sólida. Vocês vão assistir agora a uma aula da Oficina de Musicalização Infantil, onde mestre e alunos caminham com mais segurança rumo à perfeição melódica. Vejam só! Eu tenho Ré, 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 Ré. E aí, gente do Espírito, estamos agora na aula de Musicalização Infantil 2 com o professor Maírton. Então, professor, conta um pouco do que está sendo ensinado hoje. Hoje a gente está vindo na escala de Dó maior, no instrumento que é o estilofone. Aí a gente está vindo ela ascendente e descendente mente. Eles estão aprendendo a cantar a escala de ida e como é que ela volta, as notas, que também é um processo cerebral complexo. Eu vi que no começo, quando eu cheguei, eles estavam andando, equilibrando uma partezinha do estilofone. Por que esse exercício? Esse exercício é para que eles desenvolvam a questão da concentração. Então, o fato de ele não cair, eu se utilizo de uma peça do instrumento para não cair. Na concentração de não cair, eles voltam de novo. Então, eu preciso de uma certa concentração para que eles entendam que o ritmo desse exercício de hoje é um ritmo compassado. Daí eu me utilizo desse instrumento para poder concentrá-los um pouco mais na dinâmica. Então, muito obrigado, professor. Vamos agora entrevistar alguns alunos. Quem quer ser entrevistado? Vamos ali. Quem foi que falou eu? Foi você e você. Qual o seu nome? Qual? Zion. Zion, Zion. Você está gostando da turma? Sim. Está se divertindo? Sim. O que você mais gosta na aula com o professor Maírton? Os instrumentos. Os instrumentos são legais, né? Você gosta de tocar esse instrumento? Sim. Toca um pouquinho para a gente ver. Que música é essa? Você sabe dizer? Não, eu inventei. Inventou. Está certo. Então, muito obrigado, Zion. Vamos entrevistar você. Você pode vir para cá, por favor? Eu não consigo ir até aí. Acaba de entrevistar. Qual o seu nome? Ana Elisa. Ana Elisa? Anelisa, o que você mais gosta na aula com o professor Maírton? O instrumento. É muito emocionante ver esses jovens se esforçando para melhorar a cada dia. Com essa aula, nós finalizamos o nosso primeiro bloco, mas iremos voltar já já com muito mais. Então, continua acompanhando. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto